A gente começa o programa te levando lá pra cima, a mais de 1.500 metros do chão, na Europa. Você vai conhecer quatro amigos que resolveram inovar na brincadeira de balanço. Dá uma olhada na reportagem da Mônica Chagas. Um balanço pra lá de emocionante. Pra aventura começar, esses quatro paraquedistas do time Red Bull precisaram de dois balões de ar quente, 125 metros de corda e um pedaço de madeira. Eles subiram a 2.000 metros de altura. Só pra vocês terem uma noção, é como se eles estivessem acima do pico o dedo de Deus. Com a corda amarrada em um dos balões, lá foram eles pra essa brincadeira de adulto. Após quatro segundos de queda livre, o balanço chegou a 115 quilômetros por hora, de muita adrenalina. Você acha que terminou por aí? Que nada, depois desse vai e vem, hora de deixar o mega balanço e se jogar na imensidão do céu da Áustria. Um feito inédito pro grupo que encara qualquer missão. Ter a possibilidade de pular de um balão e balançar no outro por uma longa corda é algo que nunca aconteceu antes. É muito intenso, muito emocionante. Mais alto, Robinho! Mais alto! Foi um balanço comum como este, onde surgiu a ideia de balançar cada vez mais alto. E quem sabe, a muitos metros do chão, o projeto foi colocado no papel, sendo elaborado, aperfeiçoado. E depois disso tudo, criou o azar! E aí E aí E aí E aí 3, 2, 1